Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz, escurecer O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você e nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar A meia-luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E venho aquele beijo 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 Obrigado.